ao qual 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 esse tom de ciclo de braço do arremesso, rebote do carry, restando 4, restando 3, 2, 1, vai para o arremesso e cai! O brinquedinho assassino fatal monumental! Não tem coração, não tem piedade! Mais um crime imortal e fascínora maravilhoso! José Roberto Luiz e Stephen Carey não tem piedade! É, mais uma do meio da quadra, olha lá, tem já pra dentro do meio da quadra. Vai daí, cara! Bingo! Stephen Carey, você é ridículo! Bingo! 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 Obrigado.